Olá, assinante do Boi de News. Está começando agora a coluna Giro Business. Durante essa semana, debateremos duas indústrias que trabalham integradas. Trata-se da indústria de metalurgia e da indústria de transformação. Para que você tenha uma ideia da representatividade desse setor, de forma isolada, a indústria metalúrgica nacional emprega mais de 2,4 milhões de trabalhadores. Para fazer estes temas, está conosco o presidente da Metal Free Solutions, Luiz Eduardo Caio. Metal Free Solutions é hoje uma multinacional de origem brasileira que está presente com fábrica em quatro países que são Rússia, Turquia, México e Brasil, além de um escritório de distribuição e vendas nos Estados Unidos. Isso ilustre e representa o que é a Metal Free Solutions e Luiz Eduardo Caio, seu presidente. Prazer tê-lo aqui na coluna Giro Business, Caio. Obrigado pelo convite, pelo prestígio. Espero que contribua com a discussão sobre essas duas indústrias que estão sob enormes desafios de competição ou de competitividade aqui no Brasil, no cenário internacional. Caio, no dia de hoje eu queria fazer um paralelo com você, diferente do que eu venho praticando nas últimas semanas, que é falar sobre carga tributária, mas também falar dos incentivos, como a medida provisória 579 e a desoneração da folha de pagamento, fazendo assim um balanço e podendo analisar os futuros resultados. Quero te dar uma reportagem que ilustra como encontra-se a carga tributária especificamente. No ano de 2012, a carga tributária somou recordes de 36,27% do PIB, chegando a R$ 1,6 trilhão, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Nos últimos 10 anos, a carga tributária registrou um acréscimo de 3,63 pontos percentuais. O custo desse serviço, e segundo pesquisa da Fiesp, eleva em quase 1% os preços do setor, prejudicando tanto o consumidor quanto o produto brasileiro, que perde espaço para a concorrência internacional. Porém, desde janeiro deste ano, está em vigor o plano de redução dos custos de energia elétrica. Estima-se que o setor terá uma economia de 32%. Caio, realmente é interessante poder fazer esse paralelo. Afinal de contas, como já sabemos, a carga tributária de imposto ao Brasil é grande, é alta, e vem crescendo ano após ano, atingindo quase os 37% do PIB. Porém, o governo vem tomando algumas mentiras, como, por exemplo, a medida provisória 579, que tende a reduzir a energia em torno de 32% para as indústrias. E também a desoneração da folha de pagamento, promovendo uma competitividade no que diz respeito às taxas, aos impostos. Fazendo um paralelo, Caio, quais são as perspectivas para a indústria de transformação e para a indústria siderúrgica com relação a esses dois pontos? Acho que ninguém discute o fato de que o Brasil tem uma carga tributária altíssima em comparação com quase todos os países descendentes do mundo. Isso, de um lado, é verdade. De outro lado, só essa carga tributária alta é que proporciona alternativas para o governo fazer política e favorecer ou defender setores específicos com medidas pontuais. A gente pegar o exemplo do México, por exemplo, que tem uma carga tributária percentualmente falando em comparação com a do Brasil, que é 36 ou 7, o México é menos de 20. Então, o governo não consegue fazer essas políticas lá porque simplesmente não tem dinheiro para isso. O que eu acho é que o governo é consciente, o governo brasileiro é consciente disso e está agindo na melhor sua habilidade para defender setores que estão muito expostos. Eu acho que no médio prazo isso é muito difícil de pilotar dessa maneira. O que eu defendo é que o governo proporcione, como falávamos no começo, uma exposição à competição global gradual nas cadeias produtivas. Voltando ao ponto, por que o minério de ferro é competitivo e lucrativo? Por que está inserido no contexto de competição global? A indústria de transformação de aço na sequência, a indústria de automóveis, a indústria de eléctricos e a indústria de construção civil e assim por diante. Competição é o fundamento da busca por eficiência. Isso é o que move o empresário na busca do lucro e da remuneração dos seus acionistas. Então, eu acho que esse é o contexto do Brasil de hoje. Uma grande procura, um desafio de competitividade e eficiência como um todo que tem que ser gerenciado pelo governo nas cadeias produtivas respectivas. Caio, a indústria de transformação, assim como a indústria siderúrgica, são indústrias cinérgicas que trabalham de forma integrada. Essas indústrias encontram-se organizadas para poder discutir com o governo eventuais medidas pontuais que melhorem a sua competitividade? Eu acho que a organização do industrial como um todo é muito pouco uniforme. Tem alguns setores que são mais organizados, outros que são muito pouco organizados. O brasileiro normalmente não é um ser que trabalha institucionalmente as indústrias, em comparação com outros lugares do mundo. Mas nós reconhecemos que nós temos uma boa interlocução com o governo e com as agências regulatórias, em muitos dos casos das indústrias brasileiras. Quer dizer que nesse sentido, de forma geral, para que a gente possa encerrar a nossa semana, a indústria de transformação, assim como a indústria metalúrgica, encontra-se alinhada com o governo federal para buscar mais competitividade e se tornar, então, uma indústria ainda maior e mais representativa para a economia? Eu acho que o desafio nosso é o desafio do Brasil como um todo, que é o de fazer mais com menos. O tempo do crescimento dado pela demografia, o crescimento da população, por incremento da renda disponível da população, parece ter chegado ao fim. Uma opção é uma busca de eficiência no país como um todo, em todas as suas cadeias produtivas e nas suas cadeias de serviços também. Luiz Eduardo Caio, para a gente encerrar o nosso bate-papo, um papo produtivo e importante que tivemos durante a semana, você como empresário, empresário brasileiro, que tem uma multinacional brasileira, quais são as dicas que você daria aos empresários e aos jovens, para que eles pudessem ter sucesso e desenvolver da melhor forma o seu negócio? Eu acho que a dica de sucesso é muito o trabalho. O país Brasil é um país que oferece inúmeras oportunidades e tem oportunidades para todo mundo. É só querer trabalhar, acordar cedo, desenvolver um pouco de disciplina, que a gente está perdendo nas nossas gerações mais recentes. E talento nós temos de monte, motivação e a tecnicidade de cada uma das profissões. Isso é o mais fácil de adquirir. O que faz a diferença de fato é a atitude, é a motivação, é o compromisso com o sucesso. Luiz Eduardo Caio, presidente da Metal Frio, obrigado pela sua companhia durante toda a semana na Colônia Girubizas, quando pudermos falar então sobre a indústria de metalurgia e também de transformação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Obrigado pelo prestígio, espero que a gente tenha trazido aqui informações que sejam produtivas. Obrigado mais uma vez a você, Luiz Eduardo Caio. Luiz Eduardo Caio, presidente da Metal Frio, que durante toda a semana pode discutir com propriedade a indústria siderúrgica e a indústria de transformação. E você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas Girubizas, que em breve volta com muito mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto